Sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do módulo de construção civil, certo? Boa noite a todo mundo que está aí nos polos. Oi, Tati, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo profissional e online. Estão os polos de Arapirá, Cabelo Jardim, Boa Vista, Cabo Centro, Carpina, Caruaruco, Raios Novos, Custódia, Escada, Garanhuns, Gravatá, João Pessoa, Olinda, Palmares, Parelhas, Porto Velho, Recife, Sapé, Surubim, Teresina e Timbaúba. Tenham todos uma ótima aula. Parece que tem mais gente do que da última vez, não é isso? Que bom, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula baseada na NR18, que é a norma regulamentadora para a construção civil. E espero que vocês tenham tido um bom resultado nos trabalhos da primeira atividade, da primeira aula. Eu já dei uma olhadinha, já recebi todas e vou dar uma analisada a partir de hoje, né? Que foi o prazo máximo para vocês enviarem atividade. Para a próxima semana vai ter mais atividade, certo? No final vocês vão ver. E para que vocês possam ter mais, um trabalhozinho maior, né? No caso das atividades... Opa, passou direto aqui. Então, vamos lá. Próxima etapa da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os programas e sobre as atividades, riscos e medidas de controle que precisam ser adotadas na construção civil. Então, o primeiro programa que vai, inclusive, englobar todas essas informações é o PCMAT. E o que significa PCMAT? Veja bem, PCMAT, a sigla, como está aí no slide, é Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Esse programa, ele é obrigatório para todas as obras que tiverem mais de 20 funcionários. Aquelas que têm até 19, realmente não é obrigatório você elaborar um programa desse. Mas é interessante também que as empresas, que as construtoras, elas façam toda a análise das suas atividades e preparem esse material. Mas a obrigatoriedade mesmo é para as obras, independente do tipo de obra que for, que tenha mais de 20 funcionários. Esse programa, ele contempla também aqueles levantamentos exigidos pela NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que seriam as avaliações qualitativas e quantitativas dos agentes físicos, químicos e biológicos. E ainda, complementando com os agentes ergonômicos e as situações de riscos de acidente. Que eu acredito que a maioria já tenha tido aí o conhecimento, tenha tido uma aula sobre Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Inclusive, mais tarde, no finalzinho da nossa aula, vocês vão ter mais algumas orientações sobre esse PPRA. Esse programa, ele precisa estar dentro do canteiro, para que a fiscalização do Ministério do Trabalho possa acompanhar se realmente a empresa está prevendo essas proteções, proteções coletivas ou proteções individuais. O modelo de elaboração desse programa, na verdade, não existe um modelo fixo. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver vários modelos. Agora, tem as diretrizes, que a própria norma diz que tem que constar nesse modelo. E ele precisa ser elaborado por um profissional legalmente habilitado. A ANR, ela não cita o que é legalmente habilitado, se é nível médio ou se é nível superior. Mas a experiência que a gente tem é que o auditor fiscal, ele sempre está cobrando que esse profissional seja um engenheiro de segurança. Porque ele vai ter que também entregar um ART, uma anotação de responsabilidade técnica. Que é um documento que comprova que esse profissional é habilitado e contribui, né, lá no seu conselho, com, assim, a autorização, a habilitação para elaborar esse tipo de programa. O que é que vai ter no PCMAT? Então, tem seis diretrizes básicas que constam nesse PCMAT. Então, vocês estão vendo aí, ó. Memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho das atividades e operações, levando em consideração os riscos de acidentes e risco de trabalho e suas respectivas medidas preventivas. O que é que vai ter quando a gente fala desse item? Lembra que eu falei na última aula que você tem, assim, etapas de uma construção. Então, você vai começar a fazer o levantamento buscando a informação da empresa, buscando a informação da construtora, das etapas que vão acontecer nessa obra. que aí, mais na frente, a gente vê de novo, mas é o quê? Escavação, fundação, demolição, aí tem a parte de acabamento, construção de telhados, instalações elétricas, hidráulicas. Então, para cada uma dessas atividades, a forma como ela vai acontecer, os tipos de materiais, os tipos de ferramentas que vão ser utilizados para essa obra, eles precisam estar descritos nesse programa e mostrando seus respectivos riscos, a saúde ou a segurança do trabalhador e as medidas de controle que precisam ser adotadas para isso. Um outro item é projeto de execução dessas medidas de controle. Então, o que é que acontece? Você vai ter um guarda-corpo, você vai ter um corrimão de uma escada. Como é que vai ser feito esse corrimão? De que material? É de madeira? É de metal? Qual altura que vai ficar esse corrimão? Então, quando o item D da norma fala com relação a projetos de execução das proteções coletivas, então, são esses desenhos, são esses projetos que precisa estar sendo apresentado nesse programa. E algumas proteções, elas também precisam ser feitas por profissionais habilitados. Por exemplo, é uma montagem de um andaime. O andaime vai ser uma estrutura onde vai ficar pessoas e materiais em cima dele, para se trabalhar em altura. Então, qual a resistência desse andaime? Quanto é que ele suporta? Tudo isso vai ter que ser apresentado, inclusive, utilizando cálculos, para saber se realmente aquele equipamento vai suportar o peso. E quem é que vai fazer isso? Um engenheiro civil. Se for algo relativo a uma máquina, então pode ser um engenheiro mecânico. Então, aí a gente já tem o memorial descritivo e o projeto das proteções coletivas. Uma outra exigência que vai ter para o PCMAT é com relação à especificação técnica dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Então, o que seriam essas especificações técnicas? É você escolher o EPI adequado e apresentar o CA, o Certificado de Aprovação, que comprova aí que esse equipamento realmente pode ser utilizado para aquele tipo de atividade, porque ele vai proteger contra riscos de pancadas, riscos elétricos, riscos mecânicos, certo? Um outro item que vai ter que constar aí nesse PCMAT é o cronograma da implantação de todas essas medidas. Então, veja bem, existe um cronograma dentro da obra que vai mostrar as etapas dessa construção. E a parte de engenharia, quando ele faz esse cronograma, eles chamam de cronograma físico, porque às vezes eles botam também o financeiro, né? Quanto vai gastar em cada etapa. Mas aí o financeiro não interessa muito para a gente. O que interessa é o cronograma físico. Então, de repente, a primeira etapa da obra, que é a limpeza do terreno. Quanto tempo vai durar essa limpeza do terreno? Aí tem lá nesse cronograma mostrando o tempo. Depois que faz a limpeza do terreno, vai começar uma escavação. Então, a escavação começa daqui a três semanas. Está lá no cronograma. Aí, para o PCMAT, o que é que você vai botar no cronograma? Que daqui a três semanas vai ser necessário implantar as medidas relativas à escavação. Então, quais são essas medidas? Depois a gente vai ver mais para frente que medidas seriam essas. Mas é só para vocês entenderem como é esse cronograma de implantação. Então, toda vez que você for, já sabe qual vai ser a próxima etapa daquela edificação, aí você já vai planejando junto com o engenheiro da obra para que a empresa se organize, contrate uma pessoa para fazer o cálculo dessas estruturas, dessas proteções, ver a parte financeira.